Música Estamos de volta e confira agora a entrevista com a fonaudióloga Mariângela Volkmer. Música Estamos hoje com a fonaudióloga Mariângela Volkmer, acompanhando uma sessão do Sr. Nemézio, que tem zumbido, e a gente vai acompanhar agora o trabalho do fonaudiólogo no tratamento de zumbido. Mariângela, qual o papel do fonaudiólogo no tratamento de zumbido? Por que o fonaudiólogo que trabalha fala, a princípio, porque muitas pessoas me perguntam isso, como é que o fonaudiólogo que trabalha fala pode tratar o ouvido? Olá! Bem, primeiramente as pessoas têm um desconhecimento muito grande da nossa profissão e realmente confundem muito, não sabem bem o que o fonaudiólogo faz, na verdade. Nós tratamos os distúrbios da comunicação em geral, oral e escrita. Só que esses distúrbios da comunicação não se restringem somente a terapias de fala, a fazer crianças falarem melhor, a fazer adultos se recuperarem de acidentes vasculares cerebrais. A nossa profissão é um leque muito abrangente em muitas áreas. Então, nós temos a nossa área mais específica, que é a auditiva. Só que dentro dessa área auditiva, nós temos muitos exames, avaliações específicas para cada caso de paciente, assim como o nosso caso, que é o auditivo relacionado à perda de audição. Então, nós temos um conhecimento horizontal de todas as áreas e verticalizado dentro dessa área da audição. E, Maria Ângela, hoje o seu anemésio tem zumbido. O que ele veio fazer com você? Entre outras avaliações, o seu anemésio se submeteu a uma bateria de exames, eletrocoquiografia, vectoeletronistagmografia. Então, o BERA, que é uma avaliação mais objetiva da audição, que vai ser tratado no próximo programa desses assuntos. E o seu anemésio veio hoje para a gente conhecer como é que funciona o zumbido que ele tem. Além de uma perda auditiva que ele já apresenta, que foi diagnosticada através da avaliação auditiva, ele também tem um zumbido que ele relata. E a gente precisa conhecer um pouco mais para tentar tratar um pouco melhor desse zumbido. Ajudá-lo a superar melhor a presença desse zumbido na orelha dele. E a gente acompanhou os exames que você fez. Quais os exames que a gente faz para saber onde é que está esse zumbido? Tem como medir ele ou ele é psicológico? A gente não tem como fazer isso. O nome da avaliação que a gente faz nos pacientes chama-se acufenometria. É um nome um pouco feio, um pouco diferente, mas é um exame que procura avaliar o zumbido na sua intensidade, no volume em que ele se apresenta e também na frequência em que ele ocorre. O que é frequência? Se ele é mais grave, se ele é mais médio ou se ele é mais agudo, se ele ocorre mais grosso, mais fino. E também se, de repente, na apresentação desse estímulo dentro da cabine, através do audiômetro, que é o instrumento que a gente utiliza para avaliar, se nessa apresentação mesmo o paciente já apresenta alguma reação a esse som, alguma reação a esse estímulo, seja ela uma reação positiva ou negativa. Através desse exame a gente consegue saber como é que esse zumbido está se apresentando, para a gente conseguir trabalhar com esse resultado depois. E hoje você vai ajudar o seu nemésio com um aparelhinho auditivo. Exatamente. A linha de aparelhos da Audibel Aparelhos Auditivos tem uma linha de aparelhos específica para pacientes que apresentam o zumbido. Esse aparelho procura gerar um som. Esse gerador de som que existe dentro do aparelho, porque o aparelho foi feito para usar de três maneiras. Ele pode ser apenas um aparelho comum de audição, gerando amplificação sonora para pacientes que têm perda de audição. Ele pode ser um gerador de ruído somente para quem não tem perda de audição, gerando só um som para competir e fazer a habituação desse paciente com relação ao zumbido. Ele pode ser os dois ao mesmo tempo. Gerar amplificação para o paciente conseguir ouvir melhor para compensar a sua perda de audição. E também gerar um som competindo com o zumbido para gerar uma habituação cerebral com relação a esse som que já tem na orelha do paciente. Pode ser usado dessas três formas. Então, com base na acufenometria, nós levamos esse exame ao software do aparelho auditivo. Com base no exame, nós já vamos ter a intensidade, que é o volume, e a frequência em que ele ocorre. Tendo essas duas informações, nós levamos essas informações ao software, colocamos as quantidades e começamos uma estimulação com o aparelho auditivo. Primeiramente, uma semana antes, o paciente utiliza o aparelho sem o gerador. Ele utiliza só o aparelho com amplificação sonora para começar a fazer uma prévia estimulação do ouvido. Porque toda vez que o paciente coloca um aparelho auditivo, esse aparelho auditivo vai estar gerando uma estimulação muito intensa. Então, a gente procura fazer isso de uma maneira gradativa, até para não sujeitar o paciente a uma estimulação tão intensa logo na primeira semana. Então, começamos com uma estimulação auditiva. Na segunda semana, é ligado o gerador de som. Esse gerador de som, ele é ligado com base nas informações da acufenometria. E hoje a gente vai acompanhar a sessão de ajuste do aparelho. Exatamente. A sessão de ajuste do aparelho que a gente pode quantificar o quanto de grave, o quanto de agudo que eu vou colocar e qual a intensidade desse gerador que vai ser colocado na orelha do paciente. Geralmente, a gente coloca numa intensidade inferior ao do zumbido que a gente conseguiu apurar na acufenometria. Já, para começar, desde já, a criar uma habituação desse paciente ao zumbido que ele apresenta. Começar com que o cérebro faça um trabalho de conscientização desse zumbido. Mas também, ao mesmo tempo, fazendo com que o paciente pare de pensar tanto nesse zumbido. Tirando do foco. Ele não pode ter esse foco para o zumbido. Ele tem que acabar esquecendo ele naturalmente. É importante isso, né, Maria Ângela? Quer dizer que o aparelho auditivo não vai tirar o zumbido magicamente. Não, ele não vai tirar. O trabalho vai ser todo um trabalho cerebral de, fazendo com que o paciente consiga conviver com aquilo sem perceber que ele está ali. É com base nisso que a gente trabalha. Então, vai deixando o zumbido mais baixinho? Vai, ele vai se acostumando. E é interessante de ver, porque alguns pacientes que usam aparelho, é interessante de ver. Eu coloquei aparelho, né, num primeiro momento, liguei o gerador e a gente conversou um pouquinho. O paciente retirou o aparelho, uns 10 minutos depois, e sentiu que o zumbido estava numa intensidade um pouco menor do que ele estava se apresentando antes. E à medida que a gente foi conversando, passado um ou dois minutos sem o aparelho, o zumbido, ele foi aumentando de intensidade. O paciente sentiu que o zumbido foi chegando, foi subindo o volume um pouquinho. Então, nós já, eu já consegui perceber na hora que o aparelho já estava atuando, né, já estava vendo uma aclimatização cerebral, um acostumar-se já com o gerador, né, mesmo com pouco tempo de estímulo, com 20 minutos de estímulo, que foi o tempo que o paciente ficou com o gerador na orelha. Tirou o aparelho e o zumbido foi voltando devagarinho. A ideia é que quanto mais o paciente usar o aparelho, mais vai demorar para esse retorno do zumbido estar junto ao paciente de novo. O paciente perceber esse zumbido de novo na orelha. E como é que a gente vai fazer com o seu Nemésio agora? Agora, com o seu Nemésio, a gente tem um aparelho que ele funciona por wireless, né, sem fio, né, nós temos conexão aqui. Então, eu vou ajustar o aparelho, vou colocar o gerador de som, né, de acordo com os resultados da cofenometria. Então, o pessoal de casa vai poder acompanhar como funciona o gerador de som tão falado agora por nós. Essa, então, é a tela do software de regulagem do gerador de som do aparelho auditivo. Bem, nós temos aqui, então, como eu havia falado antes, o volume, que é a intensidade onde o zumbido se apresenta. A gente consegue dosar esse volume, ó, diminuindo ele, né, aqui nós temos um gráfico de intensidade por frequências. Aqui estão as frequências mais graves, aqui nós temos as frequências médias e as bem agudas. Geralmente, o zumbido, ele está localizado aqui, dentro das frequências de 2 a 4 mil hertz, mais ou menos em 3 mil hertz. Então, aqui nós temos o volume, que nós podemos dosar, aumentando, e aqui nós temos as frequências. Nesse caso aqui, ó, nós temos uma abrangência de todas as frequências, tá? E aí, quando o zumbido do paciente, ele é mais localizado em alguma frequência mais do que na outra, nós conseguimos estabelecer uma localização, deixando o gerador um pouco mais específico. Aqui, então, eu estou cortando frequências graves, tirando frequência grave e deixando o gerador de som um pouco mais agudo. Aqui, eu consigo agora cortar a região das frequências mais agudas, deixando ele um pouco mais grave. E assim, a gente consegue deixar o gerador específico para cada caso de zumbido, colocando o gerador individualizado, personalizado, de acordo com cada tipo de acufinometria, conforme o resultado que a gente obteve dentro da cabine. Nós temos também o nível de modulação para colocar. O que é o nível de modulação? Conforme como é que vai chegar esse gerador de som na orelha do paciente. Se ele vai chegar mais rápido ou se ele vai chegar mais devagar. Porque o ideal é que o paciente se acostume aos poucos. Então, ele pode começar com um nível de modulação leve, que vai e volta. Moderado, que ele vai e volta mais rápido ou forte. Dependendo do grau de incômodo que o paciente tem. Para isso, a gente aplica questionários antes com o paciente, para saber como é que ele percebe esse zumbido. Como é que ele se incomoda? Qual é o grau de incômodo que o paciente tem frente a esse zumbido? Para a gente poder lidar com todas as possibilidades que o software tem de auxiliar esse paciente, de colocar esse aparelho e também o gerador de som mais próximo daquilo que realmente é a necessidade do nosso paciente. Então, Maria Angela, explica um pouco para nós o que nós vimos no gráfico. Bem, na tela do software que regula o aparelho gerador de som, a gente colocou as informações que foram obtidas através da acufenometria. Mas é importante também, Romy, a gente conversar, a gente falar para os pacientes, que essa é uma avaliação subjetiva. A gente depende das informações que o paciente está nos trazendo para a gente ter o resultado do exame. Mas a gente consegue ter um resultado muito bom com esse tipo de avaliação e levando esse tipo de avaliação ao software para regular o aparelho, conseguindo assim deixar através da intensidade, do volume, que a gente conseguiu apurar através do exame e das frequências também, onde ocorre esse zumbido, deixar o aparelho mais próximo daquilo que o paciente realmente precisa, fazendo com que ele, aos poucos, consiga conviver com esse problema que tanto incomoda, que tanto aflige, porque são pacientes realmente que se incomodam bastante com esse tipo de ruído, que não conseguem nem dormir, que acabam comprometendo a qualidade de vida até dos pacientes, bem como fazendo com que ele tenha, com o passar do tempo, uma habitação melhor a esse zumbido, conseguindo conviver melhor com ele e, muitas vezes, até eliminando ele por completo da vida dele. Então, muito obrigada, Mariângela. Obrigada, Silvia Mésio. Tchau. 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 Estamos ao fim de mais uma edição do programa Mais Saúde e, na semana que vem, você vai acompanhar o trabalho do psicólogo e do odontólogo no tratamento do zumbido, além de alguns depoimentos de pacientes que minimizaram ou eliminaram o problema.